Canarana, meu abraço Quem mora aqui é feliz Quem conhece ama fácil Minha cidade vai pra frente caminhando Eu sou de Canarana, terra que amo demais Levo comigo as lembranças lá do alto Da capela, da cidade, das belezas naturais Canarana de um povo hospitaleiro De uma grandeza em belezas naturais A devoção com fé e alegria E com grande confiança cada dia aumenta mais Abençoada pelo nosso Deus divino Canarana se destaca na cultura popular Tem os caretos, referências da cidade Nossos prazos são as chaves da beleza do lugar Tem orgulho do meu povo, minha gente Parabéns Canarana, te recebe, te acolhe com emoção Levou orgulho e alegria desse povo Que vive feliz de novo com amor no coração Parabéns Canarana Tenho orgulho da minha terra e do meu chão Terra bonita e gente hospitaleira E de muita gente guerreira Que amor de coração Parabéns Canarana Por mais um ano de emancipação Minha cidade, meu amor, minha alegria Te amo Canarana, meu pedacinho de chão Minha cidade, meu amor, minha alegria Te amo Canarana, meu pedacinho de chão